Como podes me amar, Deus? Conhecendo os meus pecados Sabendo o que eu faço de errado Como podes me amar assim? Como podes me amar, Deus? Sabendo o que eu sou falho E que o meu coração já não bate mais Como já batei? Como podes me amar, Deus? Sabendo o que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como podes me confiar E ainda me peca Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura As minhas mãos Me leva pra perto Das chamas de amor Que arrem em teu coração E não se podem conter Como uma flecha Que estoura em meu peito E me traje Joelhos enquanto eu choro Tenha o meu coração Minha alma soluça Minha alma soluça Quando eu percebo Contatos de seus olhos Com os meus Como podes me amar, Deus? Como podes me amar, Deus? Sabendo o que eu diria Sabendo o que eu me frustraria Como podes me amar assim? Como podes me amar, Deus? Como podes me amar, Deus? Sabendo o que eu te culparia Pelo que não foi como eu queria Como podes me amar assim? Como podes me amar, Deus? Como podes me amar, Deus? Sabendo o que eu me deixaria Quando você quisesse entrar Como podes em me confiar E ainda me pega Quando estou caindo E me abraça Quando estou chorando E segura As minhas mãos Me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem Em teu coração E não Se podem conter Como uma flecha Que estoura em meu peito E me entraste Joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma solusta Quando eu percebo No contato De seus olhos Com os meus Me leva Me leva pra casa Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é meu lugar Eu vou Eu vou Depressa Pra te encontrar Pra te encontrar De braços abertos Como alguém Como alguém que esqueceu Eu Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou